Quando eu estou aqui, eu vivo este momento lindo Olhando pra vocês e as mesmas emoções, sentindo São tantas chavimetras, são momentos que eu não esqueci Paios de família, histórias que eu voltei aqui Anigos que eu ganhei, saudades que eu senti perdido Eu estou aqui no céu, mas eu não esqueci Mas eu não esqueci, mas eu não esqueci Eu não esqueci, mas eu não esqueci Música 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 Música